Sabe que aí, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui de sugestão da comunidade, dessa vez foi o Igor Roma, eu já vou até tirar a print agora pra poder colocar na hora da edição, o Igor Roma falou o seguinte, Buzz tem desafio pra você usar apenas macaco com dano gradual junto com a harmonia final, macacoático senhor das brisas, que isso mano, dissolve blooms, mamacos com dano gradual de fogo com o mago 020 pra cima ou até o arquimago, morteiro, bucaneiro com tiro de uvas e etc, o mapa pode ser qualquer um que não seja iniciante, o herói pode ser qualquer um de dano gradual também, Sauda, Gwendoly e etc, Shinx, claro, vamos lá mano, isso vai ser extremamente divertido pra mim porque é um dos combos que eu mais gosto do jogo, então não esquece de deixar o seu like e seu comentário, muito obrigado Igor, não esquece de se inscrever aí no canal, não Igor, mas você que tá vendo esse vídeo e não é inscrito, não esquece também que você pode se tornar membro do canal, e aparentemente caiu um mosquito no meu olho, não esquece de, você pode se inscrever no canal, peraí, peraí, você cortou tudo na membro mano, valores a partir de 1,99, não esquece também de usar o meu código, caso você for comprar alguma coisa dentro desta lojinha, apoie o criador, o código é esse aqui que você tá vendo na tela, e não esquece de me seguir no Instagram também, tá mano, o link está aí na descrição, caso você queira pesquisar pela barra de pesquisa do Instagram, dito isso, vamos lá, salda, primeiramente vamos escolher a salda, isso aqui na rodada 100 vai ser divertidíssima, vamos lá, salda, 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 jogar, qualquer um que não seja iniciante, então vamos ver aqui algum intermediário, polifemo não, gente, jardim coberto, eu tô com régua de você, jardim coberto, não quero olhar na sua cara, tá, o pedreiro, esse pack é legal, tá, esse pedreiro eu acho que dá pra gente fazer, acho que dá pra gente fazer sim, é, ximpizão, isso, vim bora filho, vim bora, vim bora, vim bora, vamos colocar aqui, saldinha bem aqui no comecinho, cipá que dá pra, dá pra dar ali não, acho que ela segura aqui essas saudadinhas iniciais, então, vamos lá, beleza, dano gradual, ok, a gorra, a gorra, gorra eu não sei filho, gorra eu não sei, vamos lá mano, cipá que eu já tenho mais ou menos aqui a ideia, aqui, ok, 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 encharca cola, vamos aqui de cola corrosiva, pô, cola corrosiva aqui, cola ainda mais forte, deixa o blooms mais lento, faz a cola durar muito mais, eu não vou precisar que ela dure mais, né, eu preciso que ele aplique em mais gente, então, em mais gente não, em mais balões, ele não, ele não aplica um ácido em gente, tá, pô, solvente de blooms, cipá que eu já vou pra ele, pás, acho que eu já vou pro solvente de blooms, hein, mano, vamos lá, vamos lá, 2160, a gente já fica mais tranquilinho, ele pode colar um adicional, pode colar um blooms adicional por disparo e o solvente derreta em duas camadas a cada segundo, fio, a cada segundo, talvez aqui o caminho de bar serei mais interessante nessa situação aqui, aí depois com o tier 5 fica de boa, vamos lá, eu preciso do solvente de blooms pra ele ficar um pouco mais de boa aqui, mano, não tá muito tranquilo no momento, tá, no momento, 2160, estamos quase, depois, foi, depois a gente já parte pra um macaquático, talvez, aqui, ó, aqui ele já fica mais de boinha, tá vendo, aqui ele já, já dá um daninho legal, ah, contra, então, contra chumbo a gente já tá de boa, contra camuflado a gente já tá de boa também, o bom que lá pra frente camuflado a gente vai conseguir tirar com a própria harmonia final, então, é ok, ok, pô, já vou colocar aqui mesmo, mano, não tem muito segredo não, já vamos colocar, gosto de colocar ele com eficiência tridente, porque melhora o, ele ganha mais velocidade de ataque, né, acaba que melhora também o, o melodia sedutora e etc, ele estoura gradualmente a partir do ressonância sinfônico do melodia sedutora, tá, é do melodia sedutora mesmo, já dá um, quer dar um grau aqui, filho, já dá um grau. Vamos pensar no Moab também, mano, a gente já tá na rodada 28, é interessante, mano, 4 minutos e a gente já tá na rodada 28, vezes 5 aqui fazendo, fazendo história. Vamos de melodia sedutora, esse pá que eu já posso pensar no tier 4, né, mano, que aí vai pegar Moab, então já, já é alguma coisa. Pô, esse nosso sinfônico é caro, hein, velho, porque se pá liquidifica blooms, causam 10 estouros por segundo, derrubou a estoura dos poderosos que pode destruir outros blooms. Se pá que o liquidifica blooms é muito mais eficiente nesse bagulho aqui, mano. Vamos fazer um teste, vamos deixar, vamos segurar com esses 3 mamaquinhos aqui o máximo que a gente conseguir e depois a gente, na rodada 40, quando a rodada 40 começar a gente já joga o liquidifica blooms, que eu acho que é o mais, mais certo. Se não for, a gente tenta outra coisa, mas aí tem que ser outra coisa de dano gradual, mano. O que que vai dar dano gradual? Aí eu não tenho ideia. É, eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo, mas contra a rodada 100, isso daqui vai ser muito divertido, mano, vai derreter o badge de uma forma, filho. Ah, eu posso usar o boomerang, né, no caminho de cima, mano, também, o que é muito bom. Nossa, boomerang aqui vai ser fortíssimo. Ó, saiu aqui, mano, tinha um ônibus aqui, um ônibus, um caminhão aqui no começo, ele já saiu. Vamos lá, então. Liquidifica blooms, que eu acho que vai ser suficiente, não? Ai, meu Deus, não foi suficiente. Mentira, foi sim. Quase que não foi, mano. Tá, CIPAC agora, rodada 50, é a próxima rodada que tem Moab. Então, já vamos pensar na ressonância sinfônica, já vamos trabalhar essa ideia do ressonância sinfônica aqui, mano, pra gente garantir contra 50. As outras aqui estão de boa. E aí, a gente consegue dar um, fazer o bichinho aqui dar um rolê e tal, vou colocar ele aqui pra cima, mais ou menos, assim, ó. Colocar eles pra dar um rolê aqui, assim, e tá nice. Agora, pô, a gente pode pensar já no, nisso daqui, não? Então, aqui eu acho que ele seria fortíssimo, mas eu precisaria dele aqui no alcance do bichinho. Então, vai ter que ser aqui, ó. Todo mundo enfileiradinho, bonitinho. A gente já vem aqui, já coloca esses dois, já vamos de Gladmoar. E nosso primeiro Tier 5 aqui, a intenção é que seja o Senhor das Lâminas. Que vai ser nosso principal dano aqui de, é, no geral do jogo, tá? Tem um Dissolve Blooms também que vai dar um dano legal, mas no momento, eu acho que o Senhor das Lâminas vai ser melhor. Bem tranquilinho, mano, até o Senhor das Lâminas aqui tá fazendo um trabalho legal. E eu acho que até 63 eu consegui a grana pra ele, não? Senhor das Lâminas? É, até 63 já deu certo. Aqui, ó, 50 já dá aquele, já dá aquele grau, aquele xablau. Ó, que brabo. Brabo demais, mano. E depois, vamos... Aí depois a gente trabalha no Harmonia final. Por último, a gente deixa aqui pro Dissolve Blooms. Dissolve Blooms aqui é o... Vai ser coadjuvante nesse... Essa reta final aqui, nesse meio pro final do jogo. Porque agora não dá pra pensar nele, não. Vamos colocar só o... Só esse daqui mesmo que ele tá. Não vou colocar nem o Salpica-Cola, mano. Que seria, talvez, interessante. Mas, por enquanto, não tá sendo necessário. Então, vamos deixar do jeito que tá. Aqui é tranquilinho. A gente tem duas coisas muito boas contra cerâmicas. Que é o próprio Liquidifica Blooms. E também o Gladius Moar. Além da... Do Macacoático aqui. Fazendo eles darem uma volta. Vou colocar os habilidades aqui. Porque passou os... Os Camufleiros. O ruim também, talvez, vai ser esses Camuflados. Mas, lá mais pra frente... Com Harmonia Final, acho que eles deixam ser problema. Então, vamos lá. 24 mil já, mano. 24 mil. Muito mais tranquilinho aqui pra gente agora. Pô, aquele último vídeo que eu fiz lá. Vocês devem... Vocês devem ter visto aí, né? Vou pegar esse daqui. Deve ter visto aí o vídeo do Bloom Narius. No mapa Bloom Narius Prime. Olha, ele já pega esse bichinho aqui também? Que doideira. Eu não lembrava que ele pegava já... Já BFB nesse... Nesse tiro aqui. Pô, se bem que se acabou com a rodada 63... Eu não votei o Senhor das Lâminas. Olha que maravilha, filho. Tô sabendo legal. Mas a gente tem a habilidade da assalda. Então, a gente tem as duas habilidades da assalda, na verdade, né? Então, teoricamente, não é pra gente ter problema aqui. Ok. E na última aqui, ó. A gente passa a vassourinha com a assalda. Então, tá de boa. Não devia ter usado isso daqui, mano. Vacilei. Espero que não seja... Tá. Ainda bem que não foi necessário. Eu não podia ter usado aquela habilidade nível 3, não. Vacilei, mano. Tá. Vamos de Senhor das Lâminas. E eu estava falando alguma coisa, porém eu esqueci, mano. Vocês... Vocês vão me perdoando aí. Tá mais de boa agora. Vamos passar agora pra harmonia final. 27 mil. Como vocês já estão ligados, que geralmente eu falo aqui... Nessas rodadas aqui mais pra frente, das 70 pra frente... A gente começa a ganhar um pouquinho de grana... É... Começa a ganhar grana um pouquinho mais fácil. Então... É de boa. Brabo, mano. Brabíssimo. Ô, o... Senhor das Lanas tá bem forte ultimamente. Eu não precisei voltar, né? Acho que... Se pá que eu pego o borda preto aqui, não? Se tudo der certo e nada der errado... Eu não... Acho que eu não precisei voltar nenhuma vez, né? Eu só reiniciei, ó. Ou não. Não, acho que eu nem reiniciei. Nem tentei da última rodada, né? Ou tentei? Não, não... Não lembro, tipo... Aconteceu uns 3... Uns 7 minutos atrás, mais ou menos. E eu já não lembro. Parabéns pra mim, mano. É isso. Rodada 79 aqui. Vamos de Harmonia final. Agora fica bem mais interessante aqui o bagulho. E eu acho que já dá pra gente... Aí a gente vai de Dissolve Bloom, mano. Pô, o dano graduado de Dissolve Bloom com o Senhor das Lanas contra o Bad vai ser absurdo, velho. Na moral, vai ser muito, muito absurdo. Pra que eu coloco ele depois um pouquinho mais pra frente, mano. Vou pegar isso daqui. Aí eu coloco ele um pouquinho mais pra frente. Vou colocar outros sereia caco aqui, pelo menos. Aqui assim, ó. Consego pegar os bichinhos ali de cima. Ainda vai ficar dentro do alcance dele. Ainda vai ficar dentro do alcance dele. Talvez você não fique dentro do alcance da salda. Mas ainda deu. Aí, ó. Nice. Beleza, 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 beleza. Vamos colocar o... O Dissolve Bloom aqui, ó. Pra isso que eu queria, mano. Pra pegar ali em cima, ó. E já trazer aqui pra baixo pra eles, mano. A gente ia dar uma adiantada na rodada. Então vamos de Dissolve Bloom. Esperar eu pegar a grana aqui. Sendo a próxima rodada apenas. Beleza, Dissolve Blooms na área. Vamos Dissolve Pica-Cola. Pra pegar em todo mundo possível aí. A máxima de balões possíveis. E a gente tá aqui com bastante dano. Agora, o que que tem de dano legal? De dano gradual pra gente aqui, mano? Sinceramente, eu não... Não tô sabendo. Vamos ver. Pô, se pá que o melhorzinho aqui... Deixa eu ver qual que foi a... O que que ele falou mesmo? Salve Bloom, senhor das brisas. Macacoático. Tá. Pô, tem um. Talvez seja legal. Não é a minha torre preferida, mas talvez seja legal. Acho que eu não vou ter grana pra incinéria Bloom. Eu não vou ter grana pra incinéria Bloom. Mas... Vai ser legalzinho isso daqui, mano. Vai ser interessante. Eu posso colocar cápsulas destrutivas. E aqui eu coloco... Recarga rápida. Porque a gente tem parada queimante, mano. Então eles são incendiados a cada momento. Aí eu coloco aqui. E... De qualquer forma, a gente vai ter o cápsulas destrutivas. O que já é bom. A gente vai retirar a fortificação. Tá ligado? Ele já tira a fortificação e é interessante, mano. Aqui, ó. Sacou? Vou definir o alvo um pouquinho mais pra cima aqui, inclusive. Pra assim que ele pegar, ó. Ele já tira a fortificação dele. Bravo. Muito bom, mano. Muito bom. Gostei. E é isso. Agora acho que a gente tá de boa. Porque a gente tem essa parte de tirar a fortificação. Tem o dano gradual e tem os outros aqui, mano. Pô, esse morte... Eu tinha que ter alguma coisa que tira a fortificação, mano. Alguma outra coisa. Se eu não me engano, tem um herói que tira a fortificação. Eu não lembro certinho. Mas de qualquer forma, tinha que ter alguma outra torre. Alguma outra melhoria que... Que tirasse a fortificação, mano. Só o morteiro é pai, mano. O jogo me obriga a usar o morteiro. É meio triste isso, né? Vocês não acham, não? O Incinera Bloom seria bem interessante também, mano. Porque dá... Aqui, ó. Parada queimante super quente que Incinera Bloom de classe mob com facilidade. Então, tipo, o dano por segundo dele... Se eu não me engano, não tem muito tempo. Mas foi bufado, inclusive, esse dano do parada queimante. Seria bem legal. Calma. Calmou. Não, mano. A harmonia final é muito forte. Não tem como, velho. A harmonia do samba é muito bom, mano. Tá louco. Rodada 96 aqui também. Tipo, ele puxando. O bagulho... Tipo, que foda-se. Ó, os balãozão lentão. Aí quando volta, eles já são puxados de novo. Pô, vai dar pra pegar isso? Não, não vai dar pra pegar. Ó, já vou... Já vou mudar ali aqui ele. Nice. Beleza. Tiramos a fortificação aqui. Rodada 98. Pô, 43 mil não dá, né, mano? Acho que não dá pra gente colocar esse último dano gradual aqui, não. Claro que dá, filho. Ups, nossa. A gente tá muito forte, mano. Na moral. A gente tá muito forte. Vamos usar só isso daqui, ó. Limpar isso daqui. Nossa, mano. Olha o que que vai acontecer com o badge. Na moralzinha. Deixa eu até colocar um pouquinho mais pra baixo. Olha o que que vai acontecer com esse badge aqui, mano. Olha isso daqui. Olha esse badge sendo simplesmente derretido, velho. Nossa. Pô, o bordinho é preto, ó. Maravilhoso. Que estratégia legal, mano. Deu pra colocar tudo ainda, velho. Deu ainda pra colocar tudo, ó. Um incinera bloom. Dissolve bloom. Tridente ligeiro aqui com a harmonia final. Dando aquele tchan. Pô, ainda nem... Ainda nem gostou aqui, né? E boomerangues ardentes aqui com o senhor das lâminas também dando dano por segundo. Maravilhoso, mano. E, tipo, o Igor lançou esse comentário, tipo, na hora que eu tô vendo o comentário, né? Obviamente, na hora que você tá vendo o vídeo. Há 12 minutos, já teve 7 likes, mano. Tipo, doideira. 7 likes, assim. É muita coisa, tá? 7 likes no comentário sempre, porque a galera realmente quer ver isso. Mas, garazinho, então é isso que eu queria trazer pra vocês. Chimps aqui feito. Eu até vou... Vou até aqui no mapa pedreiro aqui. Acho que já tava, né? Borda preta. Não sei. Depois eu vejo na edição. Mas já tava... Acho que já tava borda preta. Finalizamos aqui o pedreirinha. Bem tranquilinho, mano. Não esquece de deixar o seu like e seu comentário. Me segue no Instagram. Instagram? No Instagram? Considere se tornar membro. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Até amanhã. Foi. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti